Bom dia, estou na Bete Boutique Camuso da Moda A empresária Bete Boutique Camuso da Moda Sempre continuando nos trabalhos de tradição da tertura retróxica Esse é de 2018 Então, patroa, a Bete Boutique está apoiando O Dócio Massapê, essa festa maravilhosa Então, vai com você agora Pronto, gente, vamos prestigiar o Arruda Show Não vai aglomerar, né Arruda? Não, vai dar um álcool gel, né, o São Márcio Fica um pouquinho distante Bem socialmente lá, bem organizado Então, gente, olha, já é tradição Essa tertura retró, né? É, a quarta edição E a gente vai prestigiar o Arrudinha É uma pessoa tão batalhadora Então, assim, ele merece que todo mundo vá Prestigiar essa tertura dele Sábado, né Arruda Show É sábado, a partir das oito horas da noite Até quatro e meia da manhã E lá teremos a Jacozinha Tem a Jacozinha, tem muitas pessoas que vão receber Recepcionar as empresárias Os empresários, os amigos Que vão comparecer a esse grande evento Essa festa de tertura retróxica E ali já a quarta edição De tertura retróxica E vem com a mamãe E fica mais uma bolha da Beth Porque a musa da moda Quer ficar bonita para a minha festa? Vem para cá Tem vestido lindo, maravilhoso, né? Homem e mulher tem blusa Tem caldo, tem vestido Tem, ó Bebe-be-be-ba-ba-ba Arruda Show A Roberta agora está com a minha festa Está com a minha festa Está com a minha festa A expectividade para ficar bonita Com a loja Bebe-butilha Bebe-butilha Está toda a expectividade Todo a bebe-butilha da moda É inscrito É inscrito É inscrito É inscrito